Novas parcerias. Segunda-feira, a UFMA firmou termos de cooperação técnica com a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Governo Estadual. E em parceria com a Agência Espacial Brasileira, lançou o GLOBE e STEAM Permanente. Projeto que incentiva o desenvolvimento de ações pedagógicas via pesquisa científica nos protocolos GLOBE e STEAM. Infraestrutura. Na terça-feira entrou em fase final a obra de concretagem do Reservatório Superior de Água destinado ao combate a incêndio no prédio em construção da Faculdade de Enfermagem em São Luís. O novo prédio vai ser entregue no final do ano. Também avançaram as obras do novo prédio da Biblioteca Central na cidade universitária. Cultura Popular. Quarta-feira. Continuaram abertas as inscrições para a Oficina de Confecção de Máscaras de Fofão. A oficina vai acontecer de 6 a 10 de fevereiro no Palacete Gentil Braga, em São Luís. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro. Saúde! Quinta-feira. A Diretoria de Tecnologias na Educação da UFMA abriu inscrições para 500 vagas do curso gratuito de aperfeiçoamento em políticas informadas por evidências, possibilidades, desafios e ferramentas. A carga horária é de 180 horas. Ciência e Tecnologia. Sexta-feira foi realizada na cidade universitária da UFMA a colação de grau do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. A cerimônia marcou a conclusão de mais uma etapa acadêmica. Os alunos agora estão aptos a cursar uma das seis engenharias do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da UFMA. Colação de grau do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Inscrições abertas para oficina gratuita de máscara de fofão e para o curso também gratuito de aperfeiçoamento em políticas informadas por evidências. Fique por dentro da UFMA que a gente faz no portal e nas redes sociais oficiais.